Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Félix aqui iniciando mais uma gravação nesta segunda-feira. Claro, lembrando dos nossos queridos amigos e apoiadores da Realizar, Escola de Aviação. Estamos bolando algumas novidades com eles aí. Fique atento. E Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. E falando em moda masculina, vou passar direto para o Conrado, para ele falar sobre o nosso assunto que vocês já viram na capa. Manda ver, Con. Ficou legal o link, o moda masculina e a gente está falando sobre o universo feminino hoje. Muito bem-vindos todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tem um episódio de um peso muito grande. A gente está no mês da mulher, no dia da mulher. Como diria um bom garanteador, todo dia o dia da mulher. Mas o mês é um mês de a gente discutir a importância da mulher e falar sobre projetos que as mulheres têm feito na nossa área da aviação. A gente está aqui com duas meninas incríveis que estão sendo pioneiras aí, de uma certa forma, dentro da aviação. E a gente gostaria, tenho o prazer de receber e gostaria muito de ouvir o projeto da Aviadoras com a Kalina Milani e a Maria Medeiros. Muito bem-vindos, muito bem-vindas, meninas comandantes. E muito obrigado por aceitarem o convite de fazer parte do Farol de Pouso, para a gente poder ouvir vocês, ouvir o projeto, saber o que está rolando aí no universo feminino da aviação. Oi, pessoal. Kalina, grande abraço para vocês. Obrigada pelo convite e feliz mês da mulher. Muita coisa legal para a gente conversar aqui. E agora eu vou deixar a nossa querida Maria Medeiros se apresentar. Fala aí, Maria. Primeiro, queria agradecer o convite, muito bacana da parte de vocês. E estou aqui para perguntas, para falar a respeito de aviação, que é um assunto que eu gosto muito e me encanta até hoje. Então, nossas aviadoras hoje aqui, participantes do podcast. Então, vamos lá. O que é o projeto Aviadoras? Falem para a gente. Bom, eu, Kalina, vou começar então, porque eu estou envolvida no projeto Aviadoras já há 25 anos. Então, 25 anos a gente montou um grupo de mulheres que se reuniram para resolver assuntos femininos dentro da empresa que a gente estava trabalhando. No caso, era da Varig, né? Eu tinha recém-entrada na Varig, uns anos antes, e as outras colegas também. Então, a gente tinha que conversar sobre o uniforme, licença maternidade, como faz quando a gente engravida, o que vai acontecer. A gente teve vários assuntos que a gente teve que conversar entre a gente. E resolvemos, assim, internamente na Varig, a gente, com esse grupo de meninas, a gente foi na diretoria de operações, conversou com o diretor, o piloto-chefe. E daí foi feito, até inclusive com tantas reuniões, foi feito um capítulo no manual de operações pela outra mulher. Então, foi feito toda uma programação onde já existia o uniforme, já existia o afastamento por gravidez, que não é doença, que é uma saúde, uma marca, uma forma de você ser saudável e você engravidar. Mas, na época, você recebia um afastamento, que ainda existe hoje, mas era chamado de licença, na época do INSS, era auxílio-doença. Então, você era afastado, você ficava sem ganhar o seu salário, ficava ganhando a licença do INSS, aí daí, por quanto tempo, como é que faz depois que nasce o neném. Então, esse contato com a empresa foi muito legal, porque já ficou tudo estipulado. Inclusive, quando a gente retornava, eu fui a primeira pilota a engravidar na empresa, a passar por esse processo de programação, já de acordo com o manual de operações. Quando você voltava para o voo, a empresa já tinha feito todo um esquema onde você poderia fazer voos bate e volta. No meu caso, eu estava na ponte aérea, continuei fazendo voos na ponte aérea. Uma colega que estivesse fazendo voo, que não tivesse bate e volta, que fosse voo internacional, por exemplo, ela podia fazer voos curtos. Então, já existia todo um acordo onde a empresa sabia que ia ser feito isso, que não ia mudar grandes coisas para a empresa, porque você está sendo produtivo, está fazendo o seu voo. Mas, para a mãe que está em casa amamentando, ou que está com o neném, no caso, esse processo ia ter a criança a fazer dois anos de idade, foi muito bom para a gente, né? Então, acompanhar o bebê, estar em casa todos os dias, foi muito legal. Então, algumas poucas adaptações na empresa fizeram muita diferença na vida da gente. Então, com esse grupo, a gente começou a expandir. E a gente começou a fazer encontros anuais e convidando as meninas das outras empresas, conforme a gente já tinha as meninas da VASP, né? E depois as meninas foram entrando, a primeira na TAM, depois atrás do Brasil, né? E a gente também mandava convite para os aeroclubos, para chamar as meninas que estavam estudando. Então, a gente começou a fazer os encontros das aviadoras. Depois, os encontros mulheres na aviação das aviadoras. E assim foi. Então, tinha um encontro anual, às vezes fizeram dois encontros anuais, um a cada semestre. Então, esse movimento que a gente queria ajudar as meninas a verem, assim, de perto, as meninas que já estavam na comercial e acreditarem que elas também poderiam chegar lá. Tanto mecânicos, no caso, tem também engenheiras, controladoras de voo, até comissários também que já estão voando há tanto tempo, mas que queriam conhecer outras meninas que fazem outros trabalhos até para fazer esse networking. Tudo foi bom, desde o início, para esse trabalho de mentoria, de orientação, de adicionamento. E esse sonho de continuar ajudando as meninas com essa... Esse exemplo, como a gente chama em inglês, de role model, né? De você ter um exemplo de um profissional onde você pode se espelhar e você sabe que se você fizer um trabalho sério, né? Se dedicar, estudar, focar, você também vai chegar lá. Então, tem várias meninas que, depois de um tempo, ingressaram nas outras empresas, na Gol, nas outras empresas que surgiram, que vieram desse grupo, né? O grupo Aviadoras. E a gente tinha um sonho de montar uma associação de, né? Uma entidade séria, assim, oficial, para a gente poder receber doações e reverter esses valores em ajuda real, prática, para quem tinha necessidade de bolsa de estudos, por exemplo. Então, teve todo um movimento, assim, da gente ter se afastado uma época. Eu, por exemplo, saí da Varig, fui para a Emirates, né? O grupo... A gente até chegou a montar uma filial da organização americana, da Nine-Nines, às 99. Fizemos Nine-Nines no Brasil, no ano 2000. Mas, com a Varig, né? Deu aquela dissipada, né? Quando a Varig foi tendo aqueles problemas e todo mundo foi tendo que ir para outros lugares. Eu fui para a Emirates um pouquinho antes da Varig fechar. Mas o grupo parou de se encontrar, de fazer as reuniões nacionais, os encontros nacionais, em 2010. Daí eu estava na Emirates e, quando eu me aposentei, né? Que eu fiz uma aposentadoria precoce, né? Eu saí da empresa por opção, depois de 10 anos. Mas eu queria fazer outras coisas na minha vida. Então, dentre os projetos que eu queria fazer, era reunir as meninas um dia e a gente finalmente montar a associação. Daí, em 2017, a gente se reuniu. Em 2018, a gente fundou a Associação Aviadoras, que também é conhecida pela sigla AMAB, que quer dizer Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. Então, em 2018, a gente fundou. A gente agora está no quinto ano e fazendo todo um ano um grande encontro. Mulheres na aviação. Esse ano, a gente fez o sexto. Agora, dia 4. E dia 5, a gente fez um dia de imersão na aviação lá no aeroporto de Amaraz, em Campinas. Nós fizemos sorteio de voo no T-6, que a nossa querida associada Mônica Edo, que é piloto de acrobacia, que faz demonstrações, sorteou. Então, foram formas práticas de mostrar para as meninas e conversar mais informalmente com elas no domingo, sobre como é que é a vida, o dia a dia. Porque no sábado foram palestras. Inclusive, a gente tem um canal, né? Aviadores no YouTube. O pessoal pode acompanhar. Todas as palestras foram gravadas. A gente já está começando a dispor lá no nosso canal as palestras. Já tem dois vídeos lá prontos. E temos o Instagram, temos o site. O grupo hoje já tem, né? A associação tem 200 associadas. Temos alguns rapazes também que são associados. A gente não exclui ninguém. A gente aceita as pessoas que querem nos ajudar. A gente aceita de muito bom grado e são associados também. Mas, óbvio que o foco é feminino, porque a gente quer aumentar o número de mulheres na aviação no Brasil. Só temos 2% de mulheres pilotos de linha aérea. O mundo, a média, é 5%. Então, 98% dos pilotos na aviação comercial no Brasil são homens. Então, a gente ainda tem muito o que trabalhar, né? A gente quer fomentar e apoiar, ajudar no que a gente puder. Então, a Bolsa de Estudos é um concurso. A gente tem vários projetos. E a gente está aí para fazer esse trabalho. Não é cota, a gente não defende nada disso. A gente quer que todo mundo passe pelos mesmos processos, todo mundo passe a mesma seleção. Mas o número é muito baixo, né? Tem vários motivos para isso. A gente pode falar depois. Bom, eu estava esperando a Maria se manifestar, mas eu quero interromper aqui. Não interrompi. Eu quero fazer um comentário antes da Maria falar que eu estou surpreso com tudo que você contou aqui, Kalina. Porque a minha ignorância é tamanha que eu não fazia ideia do histórico todo, né? Apesar de ter também sido Varig, apesar de, quer dizer, apesar de estar lá e eu não fazia ideia do que acontecia esse movimento. E nós aqui com o Farol de Pozo, e eu falo também muito por mim, que a ideia de chamar vocês foi muito em função de ter observado as postagens no LinkedIn da Amab, né? Que vocês estão fazendo um trabalho de divulgação. E foi a partir daí que deu aquele ringa bell na gente. E fala, poxa, vamos falar com as meninas. Vamos abrir o espaço do Farol de Pozo para a gente falar sobre isso, que é um tema super interessante. Mas, na minha cabeça, isso era uma coisa que estava acontecendo agora. Era um movimento que nasceu agora, né? E saber que a Amab já está no sexto ano e que vocês sempre fazem os encontros que vocês estão divulgando, foi uma surpresa. Então, é muito legal ouvir isso de vocês. Você vê que a falta, vamos dizer, não sei, de repente a falta de um instrumento como uma rede social não permite que as pessoas também tenham conhecimento, as pessoas que não estão envolvidas, tenham um conhecimento tão amplo assim de como você está falando, né? Então, muito legal saber que já existe há muito tempo. Pô, estou surpreso, realmente. E a Maria, como é que a Maria se envolveu aí nesse projeto junto com a Kalina? Bom, Conrado, a minha história é bem diferente da Kalina. Vou ser bem sincera com vocês. Eu sempre fui um lobo solitário na aviação. Eu nunca... Eu sabia que existiam algumas meninas quando eu comecei, mas elas estavam muito longe de mim. Eu escutava alguns comentários, ah, da Kalina, da Marina, mas elas eram, ao meu ver, em... Qual que é a palavra? Eu não tinha como acessá-las, né? Elas estavam muito longe, nós não tínhamos essa coisa da internet que nós temos hoje. Então, eu sempre fiz uma carreira muito solitária, muitos tropeços, não tinha com quem conversar, passava os meus perrengues, ia para o hotel, ia para casa, chorava, e no outro dia vamos embora e tropeçava de novo. E aí foi assim a minha carreira. E eu confesso para você que eu sabia que existia esse movimento, mas eu nunca participei, eu nunca tinha tempo. Eu estava sempre correndo atrás de alguma coisa. E eu fui parar na Aviadoras, meio que por um convite da Kalina, das meninas, e acabei participando realmente, final de semana retrasado, por incrível que pareça. Foi o meu primeiro contato real com elas. E eu fui lá e falei, bom, tá bom, né? Vou lá falar um pouquinho da minha carreira. Enfim, fiquei muito surpresa das coisas que eu vi, das histórias que eu escutei. Eu me vi representada lá em tantas histórias que eu fiquei até chocada por não ter feito parte desse movimento antes. Enfim, foi maravilhoso saber que elas se dedicam, estão ali dispostas a ajudar essa galera que está chegando. Fiquei extremamente emocionada de tudo que eu vi. E aí já fiquei, virei associada no mesmo dia, representante, já tenho uma bandeira na mão. E sou fã da Kalina e estou aqui firme e forte. Mas é uma história diferente, porque eu não tinha acesso a esse tipo de coisa. E eu confesso que andar sozinha é muito mais difícil. É muito gostoso quando você tem alguém que esteja passando pelos mesmos problemas que você, e você conseguir dividir isso com alguém. Eu acho que emocionalmente a gente cresce, a gente melhora muito mais. E o que vocês atribuiriam, assim, exatamente isso que você falou, Maria? De você, apesar de saber ouvir falar, não estar envolvida. Assim como eu falei da minha ignorância, de não saber que o movimento era tão antigo, que existe esse movimento, a união feminina já há muito tempo. Será que, sei lá, estou aqui pensando, o evento das redes sociais, a divulgação e tudo, eu acho, vê se eu estou errado, tirou aquela localidade de empresa, naquele nicho, como a Kalina falou, da Vargas, as meninas da Vargas se uniram e tal, depois tinha as meninas da empresa tal, da empresa tal. Você acha que hoje esse... O evento da rede social, especialmente, aproximou vocês, ou tirou a bandeira de cada empresa para fazer vocês se unirem como um grupo mais homogêneo? Com certeza. Com certeza, porque a gente tem muita coisa em comum. Cada um tem a sua história, né? Enfim, mas nós temos muitas coisas em comum que a gente pode, como grupo, melhorar, como mesmo a Kalina diz, auxiliar, principalmente, quem está chegando, né? Porque nós já estamos numa posição que, querendo ou não, a gente chegou no patamar que a gente queria. E aí a gente olha e fala assim, poxa, o que eu posso fazer para ajudar, né? Tem muitas meninas que sonham, outras nem sabem que podem sonhar em ser pilotos, é isso o pior, né? Aquelas que querem, mas acham que não são capazes, né? Então, eu acho que ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho a história das pioneiras e também das meninas que estão aí no começo e com coragem, com garra, eu acho que isso é tão fantástico, motiva... Até eu fiquei motivada no domingo, no Flyin, com a Mônica Edo. Eu falei, agora eu quero mudar. Quero voar a T-6 também, quero outra aviação. Porque a aviação é encantadora, mas é difícil, não é fácil para ninguém, não é fácil para o homem, não é fácil para a mulher. Mas as meninas têm desafios diferentes, que a gente pode, juntas, auxiliar. Hoje eu estava conversando com um dos meus alunos e a gente falando sobre como você se apaixonou pela aviação e aí ele me pediu para dar um exemplo de resposta e isso para mim foi muito fácil porque o meu pai é aviador. Então, eu falei para ele que para mim foi natural e tudo mais. Então, ouvindo vocês falarem sobre isso, que existem meninas que às vezes não se sentem nem capazes de ser piloto de avião, talvez por essa falta, né, de representatividade, de se enxergar nesse papel de antemão, como vencer essa barreira com pessoas jovens ainda, que ainda não têm acesso à rede social, que ainda não têm um contato com os aeroclubes, com as mídias e com aviadoras em si? No meu ponto de vista, Daniel, é o seguinte, quando você nasceu numa família que você já teve profissionais ou tem profissionais da aviação, por exemplo, pilotos ou comissários que já introduzem essa área para você e não colocam bloqueios nem crenças limitantes na sua cabeça desde pequeno, você vai acreditar que você pode ser também comissário, piloto, né, tem uma das meninas que é associada que é o casal, né, o pai e a mãe, os dois são comissários e ela está lá, ela quer ser piloto, aliás, ela já é piloto, ela só não é piloto de linha aérea, mas ela está voando na aviação executiva e a exposição que ela teve através dos pais ajudou muito, então a passagem que você tem como funcionário, né, que ela levava, vamos dizer assim, os pais levavam ela para viajar como uma família, com aquela passagem que a gente tem de ir com desconto, essa exposição já foi o suficiente para inspirar ela, né, a menina, de ver os pilotos, os pilotos e falar assim, meu Deus, eu também podia fazer isso, eu adoro avião, eu adoro essa vida, eu quero isso, tal, 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 deixa eu ver como é que é e aí ela, no caso, já mais ou menos resolveu desde pequeno. No meu caso, eu só tinha, assim, um sonho, eu vi os aviões na época que a gente ia para o aeroporto quando eu era pequeno, era uma família, então eu era fascinada, eu e meu irmão caçula, nós somos em cinco da primeira geração, depois meu pai casou de novo, somos em sete, mas eu e o meu irmão caçula fomos os únicos que que fomos mordidos aí pelo bichinho da aviação, então a gente vivia, né, sonhando com isso, a gente foi para o clube já bem jovem, fazia aeromodelismo, tal, ele montava os aviões da turma toda, a gente ficava nos fins de semana lá e eu falei para o meu pai que eu queria voar, queria aprender a voar, queria ser piloto e ele, na verdade, disse para mim que isso não é coisa para a mulher, entendeu? Então, às vezes, mesmo você tendo uma pessoa que tem aviação como profissão, mas se essa pessoa falar para o filho ou para a filha que isso não é coisa para você, já bloqueou ali, já vai dificultar bastante. Quando a pessoa não tem nada a ver com aviação e fala isso, aí você fica assim, poxa, mas de onde você está tirando isso, né? Então, assim, meu pai até chegou um tempo que ele comprou um avião da empresa dele e ele mesmo aprendeu a voar, tirou o PP no próprio avião que ele comprou, que era um curisco, mas ele dizia isso para mim e ele nunca mudou a ideia dele na cabeça dele. Então, isso foi triste para mim, porque poderia ter me ajudado muito em termos de orientação, tanto como na aviação como fora da aviação, você guiar uma pessoa ou uma pessoa pequena ajuda muito na vida, né? A pessoa para de cometer tantos erros e sair fazendo zigue-zague, né? Se você já for orientado para um adulto, ajuda muito. Então, isso eu senti muita falta, mas eu falei assim, eu vejo que nos Estados Unidos já tem mulher voando. Eu não estou entendendo por que eu não posso ter essa carreira, qual é o motivo. No Brasil não tinha ainda, mas para mim isso não era o motivo. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e eu nunca tirei isso da minha cabeça. Demorou muito, tive que trabalhar em outras áreas, né? Trabalhei, primeiro, meu primeiro emprego foi lá em Recife, porque eu sou de Recife, no aeroporto, lá na Impetula, Empresa de Turismo, como Informações Turísticas, lá no aeroporto, aquele balcão lá que recebe os turistas e indica lá os passeios, os hotéis. Esse foi o meu primeiro emprego. Depois, entrei na aviação em terra, depois fui comissária e assim foi, fazendo todos os processos seletivos, mas nunca tirando isso da minha cabeça. Eu vou fazer isso porque é isso que eu quero. O ruim é você não ter uma pessoa para você se espelhar. No caso, quando eu vi, eu já era comissária, que eu vi a Arlete entrou na VASP, eu pronto. Agora eu sei que mulher pode ser piloto na aviação comercial brasileira. Aí me deu a certeza. Na Varig não tinha mulher, piloto. então foi toda uma mudança de geração na Vale que teve que ser mudada toda a diretoria para eles tirarem a barreira que existia contra mulheres e aí eu ingressei, eu, a Marina e as outras meninas. Mas você vê quantas voltas a gente dá na vida simplesmente porque você não teve aquele apoio lá atrás da família, como criança, como adolescente, como adulto. E isso não pode ser um problema, uma barreira eterna, não. vai ser um problema no início, né? Se você tiver a persistência e procurar uma rede de apoio, como é o nosso caso da associação, você vai conseguir. Pessoas que você conhece, algumas pessoas vão te apoiar, vão te ajudar, vão mostrar o caminho, outras vão te atrapalhar, vão duvidar de você, vão ficar fazendo piadinha, que é uma coisa que acontece muito. Mas é só você ter força e muito foco e aprender a superar esses desafios e não perder o foco, né? E ter muito profissionalismo, que é muito importante, não é um sonho, é uma coisa muito séria. Então é isso, Daniel. Então é ir quebrando o paradigma e o preconceito geração após geração e ir mostrando, por exemplo, e de certa maneira educando as novas gerações, os novos pais, os novos incentivadores a apoiar os sonhos dos filhos, independente do qual seja. E a gente tem no nosso site, lá no nosso canal, na nossa mídia, a gente tem esse vídeo. Se vocês olharem lá no YouTube, Aviadoras, a gente colocou lá um vídeo de dois, três minutos, que é uma campanha da Agência Espacial Europeia junto com a Matel. E é linda a campanha, a gente até colocou nesse evento, né, Maria, no finalzinho. Ele é inspirador, ele fala muito, a gente vai fazer a versão brasileira em breve. Lindo, são menininhas americanas, pequenas mesmo, e elas fazem um depoimento para todo mundo ver sobre o Dream Gap, que é a lacuna dos sonhos, um gap dos sonhos. Por que as meninas têm um gap nos sonhos? Por que elas não têm os mesmos sonhos que os meninos? Só pergunto, por que tem tão pouca mulher na aviação? Vai lá, assiste esse vídeo, você vai entender. Entendeu? São esses paradigmas aí, como a gente falou, alguns estereótipos que os pais, já desde pequenininhos, com as crianças pequenininhas, já não expõem as crianças, principalmente as meninas. Então, os pais entregam certos brinquedos, mostram certas profissões, certos filmes, e elas vão vendo aquilo e vão vendo, ah, então eu posso sonhar com isso. Se os pais ou os adultos, os professores, não expõem essas meninas a esses campos, a essas áreas, CEOs, astronautas, o que for, ela não tem como sonhar, ela não vai ter esse sonho. Então, chama-se a lacuna dos sonhos. A gente tem um buraco negro entre os sonhos das meninas e das meninas. Existe um gap ali onde a gente tem que acabar com esse gap, a gente tem que tratar todo mundo igual, mostrar todas as áreas, todas as profissões, todas as possibilidades, e elas vão aos poucos, mostrando interesse ou não, mas pelo menos elas têm acesso essa informação. E a gente tem na associação um projeto que chama Aviadoras pelo Brasil, que é fazer, assim que puder, acho que esse ano ainda a gente já vai colocar na prática, fazer visita às escolas do ensino alimentar, médio, superior, aeroclubes, para mostrar sobre as diversas profissões na aviação e nas áreas de extrema. E falando da associação também, mostrar de perto o que são essas profissões, elas acreditarem que nós que estamos aqui, por isso que a Maria falou assim, como é que eu posso ajudar eu que já estou realizada, estou aqui no meu até às vezes 30, até às vezes 50, até às vezes 80, não importa o avião que está voando, não importa a sua realização, o que importa é que se você parar para pensar, quantas pessoas poderiam estar aqui no seu lugar também, mas não têm acesso a essa informação. Se você não for lá fazer esse trabalhinho de formiguinha, e inspirar essas meninas, mostrar para essas meninas, entendeu? Olha a quantidade de pessoas que vai ser feliz e se realizar, assim como você, você é feliz, eu sou feliz, todos nós, então vamos ajudar outras pessoas a serem felizes também, a gente chama isso da corrente do bem, a gente sair da nossa posição, do nosso status, você é master, tal, tal, não, vamos ali conversar com as meninas e mostrar, você também pode ser como eu sou, entendeu? muito legal. Estou aqui pensando e relembrando o que a Kalina falou, foi realmente lindo o Dream Gap, esse videozinho realmente é fantástico, porque não tem uma menina que veja aquilo e não lembre da sua infância, o que você ganhava de presente quando era pequena, ganhava uma boneca, o menino ganhava o que? Um carrinho, um aviãozinho, então de forma inconsciente os pais fazem isso, eu relembro da minha própria infância, eu venho de uma família muito humilde, a gente morava no interior da Bahia, não tem muitos anos isso, estou falando dessa década, desse século, mas a minha mãe pegava água no rio, lavava roupa no rio, enfim, nós éramos de uma família muito humilde, que viemos para São Paulo, na época eu tinha cinco anos, nós fomos em cinco filhos também, e as meninas tinham que aprender a cozinhar, costurar, porque era isso que as meninas tinham que fazer, serem preparadas, eu fui preparada para ser esposa, para ser mãe, e os meninos podiam ir para a rua, vendiam picolé, faziam pipa, e eu morria de inveja dos meus irmãos porque eu queria fazer pipa também, eu queria empinar pipa, não sei nem se vocês sabem o que é pipa, não sei se é da época de vocês, mas enfim, eu queria brincar na rua com meus irmãos e eu não podia, porque eu era menina, eu tinha que cozinhar e tinha que aprender a costurar, e são desafios muito grandes para você romper, você conseguir desvincular isso de você, porque é algo que é imposto de forma muito sutil e por muitos anos, então não é fácil vencer esse primeiro preconceito, uma vez alguém me perguntou, o que você acha do preconceito? Eu falei, olha, o maior preconceito eu vivi dentro da minha própria casa, com meu pai e com os meus irmãos, eu nunca me vi como mulher na aviação, eu sempre me vi como um profissional correndo atrás, levando não, porque eu era ruim, porque eu tinha que me preparar e bola para frente, mas eu sei que esse é um problema muito grande das meninas, por que os sonhos não vão adiante, por que a gente não tem tantas meninas hoje no Aeroclube? Talvez porque os sonhos ficaram adormecidos um tempo atrás, então por isso que eu me encantei por esse trabalho das aviadoras, porque eu vi que elas estão mexendo nesse nicho que realmente vai trazer muitas meninas para a aviação e elas são bem-vindas, eu estou na linha aérea há mais de 25 anos, na Azul eu fui instrutora checadora por 8 anos, não tem preconceito na linha aérea, são todos tratados de forma igual, o treinamento ele é igual, só que as meninas não estão chegando, hoje estão chegando, mas no passado não tinham tantas, por quê? Porque não tinha essa motivação de ir para o Aeroclube, de querer, de saber que elas podiam isso, elas podem, elas podem o que elas querem, sonhar é para todos, enfim, só queria complementar. Interessante a questão que você falou, que o preconceito vem de casa, e se a gente parar para pensar, é um preconceito com amor, que na verdade não tem nenhum objetivo negativo no sentido de querer ter o mal, é uma questão de cultura mesmo, e eu acho que, claro, na época da nossa geração, da geração de vocês, não existia outro caminho, não existia informação, não existia troca de informação, então a gente era muito dependente realmente do que os nossos pais nos direcionavam, do que eles queriam ou não para a gente, ou deixavam a gente ou não fazer, o fato de a gente hoje ter, por exemplo, o nosso podcast ou outras formas de divulgação de mídia, e a gente está aqui, e vocês estarem falando para as meninas aqui, por mais que esse preconceito dentro de casa exista, as meninas hoje podem ouvir vocês e falar, não, realmente, tudo bem, podem enfrentar o pai, no bom sentido, não no sentido de brigar pelo que ela quer, e provar para o pai dela, para os pais, para quem quer que seja que esteja tendo um preconceito ou querendo direcionar você a uma coisa que ela acha, porque na verdade o preconceito dentro de casa é isso, você tem fundamento hoje, através disso que a gente está aqui fazendo hoje, debatendo, trazendo isso aí, e inclusive a menina pode trazer o pai para assistir a esse podcast que a gente está fazendo, e ele ouvir e falar, pai, e aí, vamos conversar sobre isso? então eu acho que essa ferramenta é fundamental hoje para desmistificar para a geração mais velha e tirar o preconceito da cabeça das pessoas, como diz a palavra, é um preconceito de uma coisa que, o preconceito é uma coisa que você tem de uma coisa que você não entende, então, a partir de você não entende, você cria alguma coisa fictícia para direcionar para aquilo, até o bias, o bias do que você acha, não é o fato em si, e acho muito legal, a pergunta agora vem o seguinte, a Kalina estava falando de como surgiu lá atrás, o movimento aviadoras lá no começo, e óbvio, vocês tiveram que brigar pelo básico, né Kalina, vocês tiveram que brigar, é brigar, mas vocês tiveram que discutir e levantar as questões básicas, da gravidez, o mais básico possível, e essas conquistas aconteceram ao longo do tempo, e eu vejo, ouvindo vocês falando, eu vejo a associação, a MAB como um aviadoras 2.0, vamos dizer assim, é uma evolução, saiu de dentro, saiu de dentro ali de casa para discutir os assuntos básicos, e agora vocês estão levando para fora, e eu queria ouvir de vocês, quais são os projetos que vocês têm, os eventos futuros, quais são as ideias, o que vem pela frente, os encontros, no nosso armap, você falou alguma coisa de bolsa, acho que ficou meio perdido no ar, então eu queria ouvir de vocês tudo o que você puder falar, quais são os projetos da aviadoras, da associação, que é a associação com poder agora que você falou, vocês estão empoderadas por uma associação que permite vocês arrecadarem dinheiro, ou fazerem outras, outra forma de eventos e publicidade, quais são os projetos de vocês? Bom, a gente tem vários projetos, programas que já estão funcionando hoje, a gente tem mentorias, então a gente tem pessoas que têm mais experiências e fazem mentoria nos grupos que a gente monta, então na área interna do site a gente tem a mentoria que acontece a cada tantos meses, com a frequência uma vez por semana e tal, então eles ficam gravados, estão lá na área interna para as meninas assistirem, para as meninas e os meninos que estão lá também, claro, e também a gente tem grupos de estudo, grupos que fazem estudos específicos para preparatório para seleção nas empresas, preparação de currículo, estão nas mentorias e nos grupos de estudos e são direcionados basicamente para isso. É uma orientação em termos de como redigir um currículo profissional, como fazer a sua página do LinkedIn profissional, que matérias que a gente deve estudar para a seleção que está caindo mais e é o mais importante, então a gente tem várias pessoas que são voluntárias e voluntários, meninos também, que são nossos instrutores, então está sendo um movimento muito bom e com isso a gente montou um banco de currículos das meninas que já estão com os requisitos mínimos, já tem um nível mínimo para fazer seleção e a gente tem já feito o contato com as empresas aéreas do Brasil para a gente ser o canal de fornecimento de talento para essas empresas, o talento feminino, então a gente já preparou algumas turmas, a gente fez uma seleção interna, por exemplo, até a Azul é um exemplo, a gente fez uma seleção interna, a gente fez um processo e passamos para a empresa as meninas que a gente fez esse processo que a gente recomendaria, se você for perguntar quem você recomenda, quem já está pronta, quem já está para fazer a seleção amanhã, por exemplo, quem teria condição de passar. Então a gente fez isso, algumas delas já fizeram o processo, outras ainda vão fazer nos próximos processos, mas nesse dia, no sábado, por exemplo, no nosso sexto encontro, foram várias palestras, a Maria, ela fechou lá com a chave de ouro o último painel de pilotos experientes e um dos painéis, um dos primeiros foi sobre as meninas associadas que fizeram parte do programa de mentoria e de grupo de estudos que já ingressaram na aviação, então elas já estão na Latam, já estão na Azul, são meninas que foram ali testemunhar o quanto que foi interessante participar desses nossos programas. Então esses são programas que já estão acontecendo, os outros programas que também estão acontecendo é o nosso programa do concurso de bolso de estudos, a gente terminou agora no sábado, no dia 4, a gente entregou as oito últimas bolsas de estudos, já entregamos 38 bolsas de estudos, então nesse sábado a gente entregou oito certificados das últimas ganhadoras do nosso concurso, que é um concurso de meritocracia, então a gente faz uma seleção, a gente faz entrevista, tem todo um processo e essas meninas são indicadas, são levadas para os doadores das bolsas, muitas empresas que doaram são escolas de aviação, algumas delas são que dão curso de PP, PC, teórico, outras são de preparatório para prova em cal, outras são escolas que fornecem o curso de upset recovery, outras são de IVA e assim vai. Nesse último concurso inclusive a gente teve o Jet Training por exemplo, do 737 ou do Embraer, a gente teve algumas escolas que só puderam doar 50% da bolsa, aí a gente conseguiu pela primeira vez na nossa história de 5 anos de associação complementar os 50% e entregar a bolsa de 100% para as meninas, isso para a gente é uma vitória incrível e com esse contato que a gente tem tido com as empresas e com a Embraer que é outra empresa que para a gente é um orgulho nacional ter essa empresa, terceira maior fabricante de aviões do mundo brasileira, ela faz parte das empresas com quem a gente tem conversado com os recrutadores para a gente também ser a fonte, o canal de fornecimento de talento feminino para as áreas de STEM além da aviação, porque a gente tem engenheiros, a gente tem várias pessoas dessas outras áreas além da aviação, a Embraer também tem aviação, tem mecânicos, tem muita, é muito mais área na aviação, na aeronáutica do que a gente consegue listar aqui, mas esse contato com as empresas foi muito bom que a gente buscou inclusive parcerias, descontos, então além dos programas a gente tem vários descontos nas escolas, nas instituições para as associadas e essas empresas também estão fazendo parcerias, ajudando a gente, apoiando a gente nos nossos projetos. A Embraer é inclusive a nossa patrocinadora do sexto encontro Mulheres na Aviação, então a gente tem muito orgulho de mostrar o tamanho, o quanto que a gente já conseguiu alcançar de apoio das empresas para o nosso objetivo, que felizmente está havendo um movimento mundial de trazer mais mulheres para a aviação e para a aeronáutica, então a IATA lançou em 2019 o 25 by 2025, que é uma campanha, não é uma lei, não é uma norma, é uma campanha onde eles querem incentivar o aumento de mulheres líderes, posição de liderança e nos cargos onde elas ainda são uma minorina, tem um número muito baixo, em 25%, então no nosso caso, por exemplo, se na aviação comercial, piloto de linha aérea, a gente só tem 2%, a IATA está tentando fazer com que a gente, as empresas, deem as mãos para a gente aumentar em 25% esse número, então 25% de 2% é quanto? Mais um? Muito pouco. A gente, na associação, a gente tem um objetivo que a gente colocou um pouquinho mais agressivo, a gente quer dobrar o número de mulheres pilotos de linha aérea até 2025, de 2% para 4%, olha que coisa, então assim, a gente está alinhada com a IATA, mas a gente está sendo um pouquinho mais agressivo, porque a gente acha que esse número do Brasil é muito baixo, se a média do mundo é 5% e a gente tem 2%, é quase que irrisório, mas a Índia tem 12% de mulheres pilotos de linha aérea, não sei se vocês sabem disso, é a campeã mundial e a gente tem várias pessoas, amigas, que são da Índia e eu faço parte de várias organizações de mulheres pilotos e a gente já está de mãos dadas com elas, vendo quais são o caminho das pedras e o caminho é esse, é esse contato com as empresas para a gente trazer essas campanhas onde as empresas possam entender que são poucas coisas que elas precisam adaptar, como a história da licença maternidade, escala mãe, coisinhas pequenas que vão fazer com que as mulheres se sintam mais atraídas à profissão, porque muitas, como a Maria estava falando antes, às vezes não sabem que elas podem voar e outras pensam que não sabem que podem voar e serem mães também, né? Muitas pensam que tem que abdicar de uma coisa ou outra, mas não, você pode se realizar totalmente como qualquer outro profissional, só precisa ser feita algumas adaptações que não vai fazer muita diferença para a empresa que vai ter você, sempre a piloto vai estar lá trabalhando, mas ela vai ter uma escala direcionada para a vida pessoal dela ser possível, dentro das possibilidades da empresa e isso faz toda a diferença, então coisinhas pequenas que a gente, junto com as empresas, a gente pode ir construindo e melhorando a qualidade de vida e a qualidade do trabalho para aumentar esse número de mulheres pilotos, porque quanto mais pessoas vocês têm na cabine, eu estava conversando aqui, ah, nunca voei com a mulher, comandante, quanto mais você se acostuma a voar com pessoas que hoje ainda são poucas, mas que você vai ter essa exposição, você vai ver que ele é igual a qualquer outro profissional, nós somos as mulheres, os homens, todos somos iguais, o avião não sabe quem é que está pilotando na máquina, não importa, ele é um operador de uma máquina, então você tem que operar com segurança, mas vai se tornar uma coisa cada vez mais normal e todos têm qualidades que vão trazer para o trabalho, que vão contribuir, que vai ser muito bom, então tirar as barreiras, trazer todo mundo para trabalhar junto, isso vai mudar essa percepção do mundo de que a gente é um número tão pequenininho que parece um eixo terrestre quando anda no aeroporto, toda vez que você vê uma mulher piloto, parece, todo mundo olha, daqui a pouco ninguém vai nem anotar, vai ser uma coisa normal, já está quase assim, vocês conhecem muitas mulheres aí, mas esses são alguns dos projetos, o Aviadoras pelo Brasil, é aquele que eu falei do Fomiguinha, nas escolas e tal, e tem outro projeto que ainda está dentro do forno que é um curso um pouco mais longo, que é preparatório das meninas para a linha aérea, e está demorando um pouquinho mais porque tem que ser feito com escolas e é todo um programa que a gente tem que fazer com calma, mas é um projeto muito bonito que também vai ser muito bom. Isso são alguns dos projetos, eu quero aproveitar esse gancho aí que você falou das bolsas, eu e o pessoal aqui do Farol de Pousa através do nosso projeto de inglês para aviação, a gente teve o prazer e a honra de poder ser um dos participantes desse projeto, oferecendo bolsa, e é sempre muito legal quando as meninas chegam para a gente através do projeto de vocês, bolsistas ou não, vindo através dos aviadores, elas são sempre muito dedicadas, sempre muito aplicadas, é sempre muito bacana, e eu lembro que um tempo atrás a ANAC tinha bolsa de estudos para alunos de PP, se eu não me engano, ou que tinha PP para poder ir para o PC, não sei se isso continua ou não, a aviadora já tentou fazer esse link para tentar colocar um número mínimo ali de vaga para as meninas poderem ter esse auxílio aí no começo da carreira? Daniel, eu estou vendo isso pela primeira vez, eu quero que você me conte um pouquinho mais depois para a gente ver como é que faz, porque o caminho das pedras aí você vai ter que mostrar, mas a gente agradece, Daniel, você é um grande parceiro, as meninas estão sempre perguntando, gente, quem dá aula de inglês, tal, em cal, preparatório, etc, a gente sempre indica você, Daniel, e eu queria que você me passasse mais detalhes depois, porque a gente tem várias coisas que a gente pode começar a trabalhar, várias frentes e essa é uma delas. É, com certeza, acho muito importante, até porque todos esses periféricos, o inglês, o jet training, tudo isso é muito importante, mas para quem já tem a carteira, e a carteira é de fato a parte mais difícil, a maior barreira para todo mundo, é a barreira financeira, para vocês tem, obviamente, tudo isso que a gente já falou, do preconceito e tudo mais, mas como a Maria falou, não é fácil para ninguém, pagar as horas de voo é algo que não é fácil para ninguém, e eu tenho certeza que isso é algo que pode entrar no radar de vocês em breve, porque se a ANAC disponibiliza essas bolsas, e eu sei que já disponibilizou, não sei se isso persiste até hoje, mas eu acho que seria bem interessante que isso fosse tratado de uma maneira mais realista para trazer essa necessidade das aviadoras para dentro desse debate. Obrigada, Daniel, adorei, vamos sim, vamos trabalhar. Meninas, você falou sobre todos os projetos, as coisas estão acontecendo, e as coisas futuras na Calina, mas assim, vamos lá, é uma associação, então as meninas para participarem, para poderem concorrer a uma bolsa, por exemplo, elas precisam se associar, como é que se associa, vamos dizer que tem uma menina ouvindo a gente aqui, que é apaixonada por aviação, veio aqui porque linkou ali o visual que o Caio vai editar ali do podcast, falou, que legal, quero ouvir as meninas falarem sobre a aviadora, sobre a Amabi, e ela está meio perdida, eu quero participar disso, quero entrar, quero entrar nesse meio de alguma forma, então qual é o caminho das pedras para as meninas? A primeira coisa é entrar no nosso site aviadoras.org.br aí lá no Arhome vai estar falando um pouquinho sobre a gente, quem é, no passado, onde a gente começou, quem somos, e lá em cima vai ter a aba Associa-se, quando ela clicar, aí ela vai ver os benefícios que ela vai ter, os descontos que eu já falei, o concurso de bolsa de estudos, todas as coisas que a gente tem, então nós temos seguros de perda de carteira, várias coisas que a gente tem, já um pacote bem legal para as associadas, daí ela vai ter uma ficha de inscrição e nós temos algumas categorias associadas, então a Maria Medeiros que é uma Master Captain do Atezen Sprintan, ela é a Premium, Premium é a aviadora profissional que está nativa como ela está, se você for uma aviadora profissional que está inativa, daí você vai entrar na associação como uma associada starter, a starter é para as meninas que não são pilotos profissionais ou porque ainda estão estudando, seguindo na carreira, fazendo os cursos ou porque tem outras profissões da aviação, não são aviadoras, não estão trabalhando, não sonham em ser aviadoras, mas trabalham como engenheiras, mecânicas, etc., elas são starters e as que também são profissionais que por algum motivo estão afastadas, às vezes porque perdeu a carteira, às vezes porque está fora do emprego, afastada, perdeu, está se recolocando no mercado, então ela é uma starter, a contribuição associativa é bem menor e agora há pouco a gente abriu no começo do ano uma nova classificação que é a associada aspirante, que são as meninas adolescentes de 12 a 18 anos que querem saber mais sobre a carreira de piloto profissional, então ela entra como uma associada aspirante e ela é isenta da contribuição associativa, mas os pais têm que preencher uma autorização, etc., vai ter instrução, ela vai receber um e-mail e tal. E tem outras categorias que são assim mais para curiosidade, para quem quiser saber o associado homem é chamado de colaborador, que são as pessoas que a gente convidou a fazer parte da associação, então são associados colaboradores. E aí tem associado honorário, que são aquelas que fizeram história, que a gente quer colocar como se fosse uma posição de mérito, como se fosse um hall of fame, então é associado honorário. mas as meninas que vão se inscrever agora, então elas são prêmio ou starters. No caso de adolescente, entre 12 e 18, é aspirante. Então são essas três categorias que as meninas que vão vir de fora vão fazer a inscrição através daquele formulário. Vai estar tudo lá no formulário, ela vai receber depois um e-mail e aí vai receber as instruções se ela vai ter que pagar ou não e quanto que é a contribuição associativa dela. Só que tem que lembrar uma coisa, tá, gente? Todas as pessoas que estão por trás do computador são nós, eu, somos todas voluntárias, a gente não tem funcionário, então todo mundo tem suas profissões, então é dentro do tempo que ela tem que ela vai retornar o e-mail, que vai processar a filiação dela, que ela vai ser bem-vinda, entendeu? Que ela é muito bem-vinda, então se ela não receber aquele e-mail imediatamente, é porque a nossa voluntária ainda não conseguiu parar para fazer isso, mas ela vai fazer. Então tenha paciência, tá, gente? E a gente tem o nosso Instagram, que é o Aviadores Oficial, que é muito ativo, um dos nossos carros-chefes é o Instagram, então o pessoal tem que seguir lá para saber as notícias, porque antes de aparecer no site, no pop-up alguma novidade, vai sair no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, as novidades. Então os eventos do ano, por exemplo, que vão ter agora show aéreo aqui e ali, a gente deve participar de um ou outro, em outubro, que é o nosso grande mês, mês da aviação, mês da criança, mês da campanha do outubro rosa, a gente também vai lançar, normalmente é quando a gente lança o próximo concurso de Bolsa de Estudos. Então o quinto concurso vai ser lançado em outubro. E março do ano que vem vai ter o sétimo Encontro Mulheres na Aviação. E é um projeto lindo, pessoal, eu confesso que eu fiquei encantada, eu era até um pouco preconceituosa, vou usar essas palavras, porque era verdade, apesar de estar há muito tempo na aviação, eu via como um movimento de mulheres, eu imaginava que fosse algo muito voltado para o feminismo e não era muito a minha praia. Então quando eu conheci, realmente, eu vi que eu estava sendo preconceituosa, não é nada disso, ninguém quer ter um movimento de tomar o poder, tomar o lugar dos meninos, nada disso, a gente só quer que as meninas se preparem, estejam realmente preparadas para enfrentar, vocês sabem que não é fácil, não é uma profissão fácil, e tem que estar bem estruturada, bem preparada para isso. Muito bom. E assim, de uma perspectiva bem pessoal, eu fico muito feliz que esse movimento está tomando força e está ganhando um tamanho muito importante a ponto de realmente fazer uma mudança, e sem dúvida, poxa, com isso que você falou, Kalina, eu acho que vai de um vai para dois, para três, para quatro por cento, e é o momento que a gente vive, a transformação ocorre lenta, nunca vai ser rápida, e eu acho que a aviação está indo para um caminho, a gente está entrando na era das competências, da análise, já é um aspecto mais de você entender a aviação não só com uma parte técnica dentro da cabine, mas com a parte de competência comportamental mesmo, de como as nossas ações refletem, a nossa inteligência emocional reflete naquelas ações que a gente produz dentro da cabine, e que em última instância afeta ou não a segurança de voo, e o equilíbrio do feminino dentro do ambiente da aviação, dentro de uma cabine de comando, é muito importante, é um ambiente muito masculino, e esse equilíbrio, a gente estava falando no warm-up aqui, a gente falando testemunha do pessoal mesmo, poucas vezes que eu vou ir com mulher, o Gui falou que voou pela primeira vez recentemente, e a gente vê mais e mais que o toque feminino dentro desse ambiente que a gente vive, dentro de uma cabine de comando, e o equilíbrio entre as características masculinas, as características femininas, traz um aumento da segurança operacional, eu acho que isso é muito importante, mais do que a gente falar de homem e mulher, mas eu acho que essa união dessas características é muito importante, porque a gente tem pontos de vista, existem diferenças genéticas, diferenças culturais, mas ali, aplicado ao nosso trabalho, a gente tem, a gente estava falando disso também no nosso formato, a gente tem o homem mais, vamos dizer, prático, com mais ego também, mais aquela força interna, e a mulher mais perfeccionista, mais detalhista e tal, e essa união é muito importante para a efetividade do nosso trabalho, nenhum extremo nem outro, a gente conseguir esse equilíbrio, a gente vai ter uma versão mais segura, isso é muito legal de ver, a gente vê isso acontecendo no dia a dia, eu falo por mim, eu vejo a evolução dessas características, e a gente vê o resultado da proficiência operacional, não só do piloto individualmente, tanto do homem e da mulher, mas como um conjunto, a tripulação mesclada, o quanto potencialmente pode melhorar, cada um extraindo do seu lado e com o respeito devido, o melhor de cada universo, que pode contribuir muito para um resultado muito positivo da operação. Eu diria também, Conrado, que as diferenças, elas acabam diminuindo bastante com o treinamento, eu passei oito anos no treinamento da Azul, tive a oportunidade de ter contato com muitos homens e mulheres, e eu acredito que o padrão operacional, ele acaba unindo todos para o mesmo patamar, e eu brincava com alguns alunos que falavam, eu tenho mania de fazer assim, e eu dizia a eles, mania a gente tem em casa, quando a gente está assistindo televisão, quando a gente está de uniforme, a gente tem padrão operacional, e aí independe se você é homem ou mulher, para uma linha aérea, é isso que vale, você está cumprindo o padrão operacional, está cumprindo o que está escrito, esse é o funcionário ideal, independente de ser homem ou mulher, então isso tem que ser muito claro, para quem está entrando na aviação, que não há diferenças, o treinamento, ele é igual, não teve êxito, ele vai repetir a sessão, a missão, enfim, até estar apto da mesma forma, tanto homem quanto mulher, e isso é fantástico, isso que você falou das competências, essa mudança que teve de alguns anos, eu tive a oportunidade de acompanhar essa avaliação por competências, ela trouxe coisas muito boas, não só para os alunos, também como os instrutores, porque no passado você tinha instrutores de todos os jeitos, como tinham comandantes de todos os jeitos, então o copiloto tinha que falar, bom, eu vou voar com aquele comandante, aquele gosta de fazer o procedimento assim, aquele gosta de descer daquela forma, você tinha que se adequar ao comandante que você estava voando, hoje em dia com o padrão operacional unificado, todo mundo voa igual, então o copiloto lá da base Recife que vai voar com o comandante da base Porto Alegre, não importa se é homem, se é mulher, está todo mundo no padrão operacional da empresa, e isso vem do treinamento, vem da capacitação do que a pessoa traz na bagagem desde o seu início de aeroclube e também as empresas aéreas para deixar todo mundo muito igual, eu acho fantástico essa coisa do padrão operacional. Eu queria falar uma coisa que a Maria falou, está certíssima, 100%, eu acho incrível como a gente consegue linkar um assunto com o outro, junto com o do Conrado que ele falou também sobre as fontes diversas de recursos humanos na cabine de comando e nas outras profissões, isso é para qualquer área, não é só na cabine, a gente está falando da cabine, mas isso é só um exemplo, um micro-universo de várias profissões, mas quando você está aberto a ouvir como é o CRM, por exemplo, as informações, a experiência, os inputs de pessoas de fontes diferentes, de backgrounds diferentes, tanto de gênero feminino, masculino, da nacionalidade X, Y, Z, no caso, por exemplo, que a gente está voando no exterior, quando você voa para o exterior, você vê o quanto que esse padrão operacional é importante para todo mundo estar uniforme fazendo o que tem que ser feito, não importa de onde você vem, mas na parte de recursos humanos, quando você fala de soft skills, etc., essa fonte de riqueza que cada um traz para contribuir para a sinergia, para a segurança de voo, é sensacional, então quanto mais diversos, quanto mais pessoas de fontes diferentes que estão fazendo o padrão operacional, mais rico e mais seguro é aquela operação, eu acho. Legal, a gente, antes de encerrar aqui, a gente gravou recentemente um podcast muito especial com o comandante Ayub, um querido, um ser humano assim, incrível, quem não assistiu vai lá assistir, eu sempre dou as recomendações dos podcasts aqui, a Kalina conhece o Ayub, e o podcast dele foi um podcast muito especial porque ele é um ser humano extraordinário e com muita experiência, muita vivência e ao longo do podcast dele foi falando 500 mil coisas que ele viveu através da aviação, não na aviação, mas através da aviação, experiências culturais que ele teve e no fim ele fechou o caminho dele, da carreira dele porque a gente estava celebrando a aposentadoria ou celebrando a carreira dele, ele fechou assim, eu ao longo da minha vida eu descobri que não importa onde a gente esteja ou com quem a gente esteja, não importa qual seja a cultura, não importa nada, cor, raça, nada, religião, somos todos iguais. Isso, olha, é uma coisa que fecha o que você falou agora, Kalina, somos todos iguais, com as diferenças devidas, mas no fundo somos seres humanos que têm as pretensões, que querem ser felizes, querem se realizar, querem fazer aquilo que sempre sonharam e vocês, através do movimento de vocês, sem dúvida estão proporcionando a muitas pessoas a realizarem os sonhos que estavam lá escondidos e meio que trancafiados, talvez até por dentro de casa, e que agora elas têm através de vocês uma voz e não só uma voz, ações, elas têm ferramentas agora para elas conseguirem dar o passo e chegar onde vocês chegaram. Então, é um prazer para a gente receber vocês sempre, o canal está aberto, acho que isso aqui é o início de uma parceria nossa, comprometidos com tocar sempre juntos, sempre que vocês precisarem também, a gente está com a porta aberta, não só através do UFP Aviation, Dani, com as aulas de inglês, mas através do nosso canal mesmo, sempre que a gente precisar bater papo e trazer alguma discussão válida, estamos aí. Meninas, muito obrigado, eu espero, desejamos sucesso para vocês e continuem, a batalha acho que é muito válida, parabéns pela iniciativa. Obrigada, obrigada pelo carinho, pela parceria, pela oportunidade e vamos juntos, juntos somos mais fortes e é um ganha-ganha, todo mundo sai ganhando se a gente está fazendo bem, então obrigado por tudo e feliz mês da mulher, meninas e meninos. Parabéns, parabéns, Maria, muito obrigado. Obrigada, pessoal, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conhecê-los, não conheci a maioria de vocês, adorei, lindo trabalho que vocês estão fazendo, parabéns. Maria, já de antemão aqui para o nosso público, Maria vai ser a nossa convidada do Outubro Rosa, já está agendado, então estaremos trazendo a Maria para contar as histórias de Maria em Outubro, tá bom, pessoal? Tivemos hoje um probleminha técnico com o Gui e com o Félix, estão aí no pernoite, cada um em um canto do mundo e a gente, cada um tem os seus problemas de internet e estão aí, mas estavam ouvindo aqui, a gente se falando aqui no nosso chat interno aqui, mandando as perguntas e estamos muito felizes de receber vocês, meninas, obrigado a todos que estiveram por aqui, obrigado aos nossos apoiadores, Angar 33, a Escola Realizada de Aviação Civil, até a próxima segunda, um abraço a todos e tchau! e aí e aí É isso aí, sim, eu vou comprar um dia, né?